Eu queria sair atirando teia por todo lugar dessa cidade, mas eu não sou o Homem-Aranha. Mas fica tranquilo, um dia eu vou ser que nem ele. E aí, galera, beleza? Aqui é o Paulo Costa e hoje você vai ficar no canal mais divertido. Então, hoje você vai ficar no canal mais divertido, então, hoje você vai ficar no canal faz tudo aí, moleque. Papai, ele me disse que ele comprou uma aranha nova. E sim, ela tá bem aqui dentro desse pote. Eu tava pensando aqui comigo e se por um acaso eu fizesse uma coisinha que não sei se vai dar muito certo. Eu tenho só que pegar esse balde aqui. Ai, meu Deus, o que é isso? Cara, o que aconteceu comigo, velho? Eu não tô entendendo mais nada. Eu insisti pro meu pai pra não vir aqui pra aula, mas ele me obrigou. Que bebê estranho. Olha lá, tá vendo? Tá todo mundo me zoando, cara. Para de falar isso comigo. Eu realmente não sei se eu vou querer entrar na aula hoje. Será que eu vou faltar na escola? Eu não sei, eu não posso fazer isso, cara. Mas se eu entrar em sala também, todo mundo vai começar a me zoar. Oi, tudo bem, gente? Olha só quem chegou, não é o bebezinho? Pera, você tá falando é comigo? A gente tá sim, por quê? Porque agora eu vou quebrar a cara de vocês. Toma essa. Caraca, o bebê conseguiu acertar o cara com um soco mesmo. Toma essa. Ai, filhos da mãe, vocês não podem ficar batendo o bebê não, cara. Eu sou muito pequeno pra apanhar. Mano, que da hora isso. Eu dou um chutinho nos caras aí, olha isso. Eles caem, véi. É porque eu sou muito pequenininho, né? Eu bato direto na perna e olha isso. Ai, toma aqui, seu filho da mãe. Toma essa. Toma essa. Vai, 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 vai. Eu preciso acabar com esses caras, mano. Um já caiu no chão, moleque. Agora só volta vocês dois. Primeiro... Ai, quase que ele me acerta, mano. Esses caras aqui também são muito bons de luta, hein? Mas que pena, porque eu sou muito melhor que eles. Irmão, é o seguinte, vaza daqui logo ou então eu vou quebrar sua cara. Você vai ver. Eu vou falar pro meu pai e ele vai acabar com você. Ai, ainda bem. Já tá na hora de voltar pra casa de novo. Ué, minha torcida, tem alguma coisa de diferente aqui. O Franklin até agora não tá aqui com o carro dele me esperando. Será que ele esqueceu de mim? Ih, caraca. Olha o carrão que acabou de chegar aqui. De quem que é esse carro? Você vai ter o que merece. Que mané. O que é o malucão? Eu acho melhor você sair daqui. Eu tô te avisando. Antes que eu quebre esse carrinho seu todo. É isso mesmo. Ele ficou com medo de mim. Eu acho. Pera, é impressão minha ou tem uma bicicleta aqui? Eu tô dando uma olhada nela. Será que... Ai, é sério, cara. Eu só quero chegar em casa logo. Eu quero acabar com esse dia horrível que foi hoje. Pera, isso foi um barulho de... Olha lá, pai. Foi ele. Que isso, cara? Vocês tão atirando em mim e esses caras ficaram malucos da cabeça. Para com isso, cara. Eles tão tentando me matar, mano. Eu preciso de arrumar algum lugar. Já sei. Vou virar aqui. Droga, eles ainda tão na minha cola, velho. Eles ainda tão aqui. Pra onde que eu vou? Agora acabou pra eles. Consegui fugir? Mais ou menos. O carro deles é muito rápido. Eles conseguem chegar perto de mim. Pensa, Costa. Pensa, Costa. Aonde que a gente pode ir, cara? Pera. Eu acho que eu tive a ideia... Ai, os filhos da mãe tão aqui. Eles tão atirando demais. Mas eu acho que eu tive a ideia genial. Ô, pessoal. Acho que vocês nunca mais vão conseguir me ver. Droga, droga, droga. O pneu da minha bicicleta furou. Eu tive que deixar ela pra trás. Mas o que importa é que parece que eu consegui fugir deles, né? Só tá meio fedorento esse esgoto. Eu preciso contar isso tudo pro papai. Só ele pode me ajudar a derrotar aquele pessoal da gangue. Cês viram? Eles estavam fortemente armados. Franklinzinho. Franklin? Papai? Pai? Cê tá por aí? Cara, aonde que o Franklin foi parar? É, vai ser isso, isso e isso. Moleque, eu tenho um plano. E esse plano é o melhor de todos. Só assim eu vou conseguir encontrar o Franklin. Eu só preciso de uma coisinha. Pelos meus planos, a gangue daquele cara tá exatamente aqui. Nesse lugar, rapaziada. Eu vim aqui porque eu sei aonde que cês tão. Toma essa. Toma essa. Cê também. Cê toma essa. Ai, filhos da mãe. Eles tão com arma muito poderosa. Quer saber de um negócio? Eu vou acabar com todo mundo. Vai, me fala logo. Onde que tá o Franklin? Por que que cês fizeram isso com ele, cara? O Franklin, eu gostava tanto dele. Toma essa. Cê também. Toma essa. Mano, esses caras aqui são muito, mas muito forte mesmo. Ai, o carinha querendo brigar comigo. Tadinho. Vai tomar só um do Spider-Man. Irmão, é a sua última chance. Cê vai falar onde tá o Franklin ou não? Ai, seu filho da mãe. Essa daí doeu. Toma. Cara, eu só queria encontrar o Franklin, mano. Por que que eles fazem isso comigo? Pera. Esse cara aqui tá tentando fugir ou é impressão minha? Chefe, ele tá... Ele tá onde, irmão? Cê tá falando com quem, por um acaso? Pela localização do celular, eu vi que eles estão exatamente aqui nesse prédio. Chefe, olha quem tá ali. Então você chegou. Vai, acaba com ele. Acaba comigo nada, moleque. Eu cheguei aqui pra acabar com todos vocês. Eu vou acabar com todo mundo. Enquanto eu não encontrar o Franklin. Os caras tão querendo vir na mão com o Spider-Man mesmo? Toma essa, vai. Ô, pessoal de arma é que é brincadeira, mano. Essa arma aí é muito forte. Vai acabar matando o Spider-Man. Mas que pena, né? Porque o homem, ele é muito, mas muito forte mesmo. Toma. Tadinho, o cara até caiu lá no chão. Ô, irmão. Já falei, cara. Carma, não. Você tem que vir. Mano, o Spider-Man jogou o cara lá longe. Para de atirar em mim, ô, seu filho da mãe. Vai, vai voar um pouquinho. É, eu acho que ele foi com Deus, né? Ai, nossa. Eu não tava esperando por esse soco, não, cara. Ô, esses caras tão querendo me pegar desprevenido. Que pena, vai todo mundo voar pra fora do prédio. Toma essa. Eu acabei com todos os ladrões daqui e ainda não consegui encontrar o Franklin. Calma, eu posso te ajudar. Por favor, só não me mata. Então quer dizer que ele tá aqui, exatamente dentro daquele carro. Irmão, você não vai mais fugir de mim. Parado. Ai, que frio da mãe. Eles vão atirar em mim. Abaixa, ô, Homem-Aranha. Ninguém vai acertar a gente, não. Esses caras aqui, sim, sabem onde tá o Franklin. Pera, a polícia tá aqui pra me ajudar? Ou se os filhos da mãe, cês tão atirando em mim? Quer saber de um negócio? Para esse carro aí agora, eu vou acabar com todo mundo. Isso aí, ô, policial. Me ajuda também, cara? É, eu acho que o policial foi pro saco. Mas eu não. Toma essa daqui. Você também, não vai ficar de fora, não. Toma essa, toma essa. Toma essa. Ué, onde que eu vim parar? Eu avisei. Vai, me fala logo. Cadê o Franklin, cara? Por que vocês ficam fazendo isso comigo? Por que você fez isso com a gente, seu maluco? Ué, pera. Você não é o chefe da gangue, não? Que gangue? Eu só tava roubando um banco. Droga, eu acho que eu acabei com o roubo de um pessoal. Vai, acelera isso logo. Vai, 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 vai. É melhor eu fugir daqui antes que a polícia venha atrás de... Que isso? Você tá me procurando? Pera aí, cara. Você vai acabar explodindo meu carro, seu maluco. Nossa, ele tá com uma arma muito, mas muito forte mesmo. O Spider-Man não vai aguentar tanto tiro assim. Ai, pera aí. Aquele dali, se eu não me engano, é o Duende Verde. Calma aí, Duende Verde. Não faz nada comigo, não. Cara, eu preciso encontrar alguma arma pra acabar com ele. Se eu tentar dar um soco naquele cara, eu com certeza vou... Ai, 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 ai. Tá doendo, tá doendo. Vai, levanta, levanta. Não dá pra chegar nem um pouquinho perto dele. Na realidade, eu posso tentar... Toma essa. O carro, você me atrapalhou, cara. Mas eu consegui bater nele. Tô tentando correr o máximo que eu posso. Só que, cara, o raio que ele joga em mim é muito, mas muito forte mesmo. Eu vou acabar morrendo. Pera, é verdade. Eu também tenho algumas armas aqui. É a sua última chance. Você tem certeza que não vai me falar onde tá o Franklin? Eu vou acabar com você. Não vai, não. Eu realmente já não sei mais o que fazer. Ué, pera. Por que o policial tá me ligando? Homem-Aranha, a gente precisa da sua ajuda. Cadê o Homem-Aranha? Eu quero falar com ele. Pelo que me falaram, ele tava aqui no Maze Bank. Mas, mano, eu não tô vendo ninguém por aqui. Policial, cadê ele? Ele tá... Calma, se acalma. Policial, fica tranquilo. Vai, respira. E agora me fala. Cadê o cara? Pelo que parece, ele tá aqui. Em cima do Maze Bank. Eu vou acabar com esse cara. Eu tô avisando. Isso tudo ele vai pagar. Ele não vai ficar ileso, não. Ele não pode ter feito isso daí com o Franklin à toa. Não é possível que é ele. Doutor Octopus, você que tá fazendo tudo isso. Então é você que tá procurando o Franklin, não é? Toma essa. Ué, pera. Aonde que o Doutor Octopus foi parar? Ai, o filho da mãe tá aqui. Ele tá com toda a força do mundo. Doutor Octopus, é o seu fim, cara. Você quer brigar? Então vem pra cima, vem. Você tá com medinho, ué? Então eu vou atrás de você, Doutor Octopus. Eu tô aqui. Cadê você, garotinho? Achei ele. Você tá preparado? Eu tô mais do que preparado pra acabar com você. Toma essa, toma essa, toma essa. Essa daqui também. Você vai ficar preso aí enquanto... Ai, eu acabo com você. Toma, toma, toma. Ai, ai, força. Ele é muito forte. Ele não cansa disso, né? Então toma. Os meus drones vão acabar com você. Ou então até eu mesmo posso acabar com você. É só... Ai, eu ter mais força. Ou então eu posso usar o meu poder incondicional. Quer ver? Esse daqui vai ser bom pra matar você. Ai, quase que ele me mata. Toma essa, toma essa. Agora eu não vou deixar você escapar nunca mais. Eu vou acabar com você. Você vai me falar onde que tá o Franklin agora. Ai, quase que ele me mata. É melhor você falar ou então eu vou te prender. Vai, fala logo. Cadê o Franklin? Ah, você não vai falar. Não, eu não vou ter que acabar com você. Então toma esse soco. Toma esse outro daqui. Caraca, olha. Olha. Mano, o Spider-Man é muito, mas muito forte mesmo. Ele tá acabando com o Dr. Octopus. Você nunca vai saber onde o Franklin está. É, depois de tantos e tantos anos, só me resta uma coisa. Homem de ferro, tô na escuta. Cara, seguinte, como que eu vou fazer pra usar essa armadura nova? Na hora você vai saber o que fazer. Fica tranquilo. Tá, peraí. Mas quando que vai ser essa hora, cara? Ih, caraca. O que que aconteceu aqui? Mano, cadê esse cara? Onde que ele foi parar? Eu já nem sei aonde que eu tô. Pera, eu tô vendo. Você não vai resgatar o Franklin. Ai, filho da mãe. Ele tá muito preparado pra acabar comigo. Só que eu acho que eu tô mais ainda. Toma essa, ô, seu filho da mãe. Você não vai mais fazer nada com o Franklin. Vai, levanta. Essa armadura que o Homem de Ferro me impressou é muito boa. Eu vou acabar com esse Homem-Aranha reverso muito rápido. É só jogar um míssil. Meu Deus, eu acabei de acertar o Spider-Man, o Homem-Aranha. Só com esse poderzinho da minha armadura. Nossa, ele é muito forte. Só que eu acho que eu sou muito mais. Toma! Eita. Ai, calma, calma, calma. Eu já não tô com tanta força mais, cara. A minha vida já tá muito, mas muito ruim. É melhor eu fugir dele antes que, sei lá, ele acabe comigo. É o Franklin ali na torre? Franklin, eu não acredito que eu te encontrei. Eu tô aqui pra te salvar. Fica tranquilo. Você não vai salvar ninguém. Ai, filho da mãe. Esse cara voltou de novo, velho. O que ele quer tanto comigo? Eu só quero resgatar o Franklin. Eu fiquei tanto tempo longe dele. Você quer saber de uma coisa? Eu vou usar o meu melhor poder agora. Toma essa, toma essa, toma essa. Eu vou acabar com esse cara. Toma, 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 toma. Pera. Eu acho que... Acabei com ele. Filho. Bom, minha torcida, esse é o meu melhor de hoje. Não esquece, deixe seu like, inscreve no canal. Valeu, falou aí, nós... Beijão, tamo junto.